Então pessoal, nesse vídeo a gente vai mostrar como fazer uma pia de concreto. A gente começou marcando, pegou madeira. Então, fizemos com tudo que tínhamos em casa. Pegamos tudo improvisado, fomos marcando, medimos agora aí, olha. Aonde ia ficar a curva? Gente, vocês não vão acreditar. A pia ficou incrível. Já vou adiantando, hein? Se inscreve nesse canal aqui que lá você vai ver o vídeo completo de como ficou essa pia de concreto incrível. Tá vendo aí? Ali escoramos, fizemos ali um espelho porque esse concreto ficou perfeito. Pessoal, se você quiser fazer uma pia de concreto tão bacana quanto essa, se inscreve no canal aqui porque você vai adorar. Olha, a quantidade de ferro que colocamos ficou muito boa. A gente tava já finalizando, passando no concreto. E agora vou mostrar pra vocês como que ficou. Ficou incrível. Olha isso só, hein? Aí é uma parte seca, no meio vai ficar um cooktop. Aí vai ser a curva. Olha o resultado dela. Olha o resultado dela.